A justiça acatou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal envolvendo o ex-governador José Melo e a esposa dele, Adilene Oliveira. Eles foram presos na operação Maus Caminhos, que investiga desvios de verba da saúde do Estado. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A Justiça Federal aceitou a denúncia do MPF e todos os envolvidos na operação Maus Caminhos viraram réus. O ex-governador do Estado, José Melo, os ex-secretários e as duas ex-servidoras da Suzã, Cláudia Gomes e Keitiane Evangelista. Todos vão responder por corrupção e organização criminosa. A ex-primeira-dama do Estado, Adilene Melo, que está presa, vai responder por obstrução à Justiça, porque tentou embaraçar a investigação. O grupo que tem como líder Mohamed Mustafa, que inclusive está solto, é acusado de desviar 110 milhões de reais da saúde pública do Estado. Após a notificação, a juíza do caso, Ana Paula Serizawa, deu um prazo de 10 dias para que cada réu apresente sua defesa. Os advogados de José Melo e Adilene Oliveira disseram que vão tentar um habeas corpus para que os dois respondam em liberdade. Eles ainda criticaram a Justiça e disseram que os mesmos motivos que levaram os dois para a cadeia são diferentes dos aceitos na denúncia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. E a Igreja Católica abriu hoje a campanha da fraternidade, que este ano quer combater a violência e pede paz. Aqui em Manaus, a cerimônia de abertura foi na Praça da Matriz, no centro da capital. Meninas da Casa de Apoio Mamãe Margarida disseram não à violência com música e com dança. A realidade retratada por elas é tão dura que emocionou. Quem parou para assistir não conseguiu conter as lágrimas. O grito de basta foi dado na abertura da campanha da fraternidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e realizada em todo o país. Todos os anos, ela propõe reflexões e, dessa vez, quer unir todos em uma corrente pela paz. O auge da campanha acontece durante a quaresma, que começou hoje, quarta-feira de cinzas, e só termina no domingo de Páscoa. Mas as reflexões continuam. A quaresma quer tempo de reflexão, de profundidade. O conteúdo é o tema da campanha da fraternidade, superar a violência. Mas a campanha é muito abrangente, envolve as famílias, a comunidade, a sociedade, vai pelo ano todo. Todos os anos, mais de 30 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos são assassinados no país. Por isso, a participação deles na Corrente pela Paz é importante. Cada um de nós, em casa, nas relações pessoais, nas nossas famílias, na comunidade, no trabalho, na escola, a gente vai construindo essa cultura de paz, de boa convivência. Quem foi a abertura da campanha da fraternidade, hoje, na Praça da Matriz, levou flores brancas e pediu pelo fim da violência. O jovem sofre violência, inúmeros tipos de violência também, não só verbal, como física. A abertura da campanha ainda teve uma celebração eucarística. Ela foi comandada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Em Parintins, o carna-boi levou mais de 60 mil pessoas à Avenida Paraíba. Este ano foi a segunda edição da festa na ilha. Foi uma van-premier do que será a disputa na Arena do Bombódromo no Festival Folclórico deste ano. Pelo estúdio da TV em Tempo SBT, na Passarela do Samba, passaram algumas estrelas da noite. Quando eu vi todos os itens, o fechoso na frente, o CDC, a trupe, a FAB, a Raça Azul, todo mundo, cara. O show que é feito para os turistas estava na minha frente descendo essa avenida. Olha, a emoção, ela é, vamos dizer que inexplicável, porque cada show que a gente faz, ele tem um sentimento diferente. Agora você vinha em Parintins, na terra do Boi Bumbá, onde tudo começou, onde realmente a essência toda age. Eu fico muito feliz com a resposta da galera, com a alegria. Todo mundo junto, tanto a galera do Capixoso como a galera do contrário, todo mundo junto dançando as músicas. E aí também, sabe, deixa a gente muito feliz com tudo isso. Domingo um sucesso, segunda nós tivemos o problema da chuva, mas também foi um sucesso. Mas aqui está a prova de que o nosso povo realmente é apaixonado pelo Boi. A Bahia tem o seu ritmo, Recife tem o seu ritmo, Rio de Janeiro tem o samba e Parintins, para o mundo ver, tem o Boi Bumbá. O apresentador do Boi Garantino, Sebastião Júnior, encerrou o carna-boi já na madrugada de hoje, quarta-feira. Agora o esporte, nós vamos mostrar a história de uma menina de 12 anos, que tem se destacado no Karatê, e foi através de um projeto social. Ela foi campeã brasileira no ano passado e agora busca uma vaga na seleção brasileira. Jordana Soares, 1,47m de altura, amazonense e atual campeã brasileira sub-12 de Karatê. A atleta que estamos falando mora aqui no Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus. Ela foi revelada em um projeto social aqui da comunidade. Nós vamos te mostrar que não tem sido fácil para a Karatê se destacar. Mesmo sem condições financeiras e patrocínios, Jordana e os pais fazem o que podem para a menina continuar trazendo orgulho para o Estado. A família conta que perdeu as contas de quantas vezes a adolescente precisou ir a pé para os treinos. São cerca de 40 minutos de distância da casa de Jordana até o Instituto Bushidô, na Betânia. Parece absurdo? Para essa atleta não. A paixão pelo esporte fala mais alto, mesmo em meio a tantas dificuldades. Bom, já chegou meu pai, minha mãe, o carro está no prédio e a gente tem que ir andando para eu poder treinar e conquistar o que eu quero. E sempre se esforçando ao máximo quando a gente chega lá para demonstrar que aquilo não foi à toa. E logo no início, no primeiro dia de aula, quando eu vi ela treinando, pode ser coisa de pai babão, né? Mas quando eu vi ela treinando eu já vi que tinha algo diferente. É como se alguém tivesse ensinado algo para ela, ela já sabia, algumas coisas fazia com um empenho diferente dos outros. Eu acho que com um mês o professor dela me chamou e disse que tinha que trocar ela de turma porque ela tinha um desenvolvimento melhor que os outros. Ela vai ser uma grande atleta, então a gente se empenha bastante para que ela chegue a ser uma atleta de alto rendimento. Na parede da casa da família Soares, um lugar especial para as medalhas da Karateka. Agora são 24 títulos, entre eles os campeonatos Amazonense, Roraimense e o último, o Brasileiro. E quem pensa que o sucesso da atleta é só no tatame se engana. Ela também se destaca nos estudos e nas tarefas de casa. Eu saio daqui de casa, eu vou para a escola e começo às sete horas. Depois eu saio da escola às cinco horas. Depois eu venho para casa para pegar meu equipamento e às cinco e meia eu já tenho que estar indo treinando. E depois treinar de novo, mais duas ou chegar até três vezes treinar e ainda dar aula às vezes. É, e mesmo com essa rotina puxada que Jordana leva, os treinos não ficam de lado. Comprometimento tem sido o segredo do sucesso de Jordana. Em época de competição, a atleta treina de segunda a domingo, só que desta vez a preparação vai além de um campeonato, em busca de uma vaga na seleção brasileira. Ela e mais cinco atletas devem participar da seletiva em João Pessoa no dia 4 de março. Com treinos intensos, o objetivo de todos aqui é único. Estes atletas fazem parte do Instituto Bushido, projeto social sem fins lucrativos que oferece aulas de Karatê para a comunidade. O Instituto Bushido é voltado à comunidade e não tem taxa de matrícula e nem taxa de mensalidade. O kimono a gente também não cobra no início. As crianças, quando elas vêm, elas participam, praticam e com o tempo elas vão adotando essa experiência e podem adquirir depois o kimono. E foi aqui que a Jordana descobriu afinidade com a luta. Mas só o querer não é suficiente para fazer os atletas conquistarem títulos. O sonho deles sempre esbarra na falta de patrocínio. A Jordana, por exemplo, ainda não conseguiu se inscrever para a seletiva em João Pessoa. Ela faz rifas a dois reais para arrecadar dinheiro. Enquanto isso, intensifica os treinos e segue acreditando que pode chegar lá. Com a venda dessas rifas que você viu aí, a Jordana já conseguiu pagar a inscrição dela na competição. E agora ela precisa das passagens e da ajuda de custo. Então, quem puder ajudar, é só entrar em contato por esse telefone que está aqui no seu vídeo. É o 994-27539. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira de cinzas termina agora. Agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook ou também no YouTube. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho